Vamos acelerar? Chegou a nova promoção Tamo Junto da SKF. Uma promoção para incrementar o ferramental da sua empresa. São as melhores ferramentas que toda a equipe de manutenção gostaria de ter. O seu trabalho pode render muito mais com o nosso kit de manutenção. Para participar é simples. Ao comprar produtos SKF, você já adquire o direito de participar da promoção. Aí basta entrar no site www.skftamojunto.com.br Se cadastrar e pronto, você já está concorrendo. Veja o regulamento no site da promoção. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Uma oportunidade e tanto para ver a sua empresa à frente. Vamos acelerar? É a nova promoção Tamo Junto da SKF. Participe!